Esse foi o primeiro fim de semana de funcionamento de bares e restaurantes, foi uma coisa que a gente voltou a ter novamente na rotina. Os estabelecimentos estavam fechados desde o dia 17 de março, por conta do decreto estadual. Para a reabertura, os empresários têm que seguir uma série de recomendações sanitárias, afinal, ainda a gente está em um momento de pandemia, mas como foi o movimento do retorno que a gente vai acompanhar agora? Será que foi abaixo do esperado? Foi na média? Vamos dar uma olhada aqui. Na prática, nem todo empresário conseguiu retomar suas atividades. No sábado à noite, a Avenida Círio Luz, em Florianópolis, estava praticamente vazia. Quase ninguém na rua. Antes da pandemia, faltava espaço para colocar mesas e cadeiras por aqui. Circulando mais um pouco, até vimos bares abertos no centro da capital. Quem se arriscou, esperava por clientes, mas nada de chegar. O Guto, que tem um bar no centro histórico, está de portas fechadas desde o dia 18 de março. Nós já estávamos sentindo que já havia uma queda de movimento, mesmo antes do decreto. E depois, assim que já saiu o decreto, a gente já se posicionou e já fechou o estabelecimento, junto até com outros estabelecimentos aqui do centro. E nós nos mantemos assim ao longo desse período até agora. Em Coqueiros, na região continental, nossa equipe flagrou um movimento maior. Os poucos bares e lanchonetes abertos seguiram as recomendações do decreto e os clientes usavam máscaras. Mas o movimento com certeza não é o mesmo. Que o diga o Cláudio, que tem esse sushi há cinco anos no bairro. As vendas caíram 80% e está sendo a pior crise enfrentada por ele até agora. Você ficar impedido de operar, por si só, você tem todos os custos inerentes da operação, de folha de pagamento, impostos, locação, enfim, tudo aquilo que acarreta o nosso modelo de negócio. Voltando para a ilha, no bairro Santa Mônica, alguns comerciantes também estavam atendendo o público. O Tiago, que é dono de uma casa de chope, ainda está se adaptando a esse novo momento da economia. As vendas no comércio dele caíram mais de 80%. Público consumidor mesmo muito pouco, pelo fato de a gente não poder manter a casa cheia também, mesas reduzidas na parte de fora e tudo isso aí é complicado para a gente, que está acostumado com um movimento maior e fica sem perspectiva de quando isso vai melhorar. Para ajudar quem mais precisa, o Tiago teve uma ideia de arrecadar alimentos que serão doados para famílias carentes. O cliente que doar um quilo de alimento não perecível ganha 50% de desconto na compra de garrafões de cerveja. O empresário conta que o momento é difícil, já que as contas precisam ser pagas. Ele até conseguiu um fôlego a mais. Metade do aluguel ele vai pagar só depois que passar esse momento de pandemia do coronavírus. Mas tem outros compromissos, por exemplo, que nós não conseguimos arrumar algum tipo de desconto. Temos conta de luz, temos internet, temos alguns outros gastos fixos que não tem como a gente barganhar o próprio valor do condomínio, né? Então é correr atrás, é esperar que melhore e ver no que vai dar no futuro. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes tem buscado apoio dos governos estadual e municipais. A intenção é tentar negociar valores de aluguéis e impostos. A associação entende que o momento é difícil para todo mundo, mas essa retomada das atividades é muito importante para que muitos empresários não tenham que fechar de vez seus estabelecimentos. Pouco a pouco essa retomada é importante e ela é importante com consciência, com uso de máscara, uso do álcool gel, com essa responsabilidade social para que a gente não volte um passo atrás, né? Para que seja dado um passo à frente e que a gente realmente possa retomar.